Oi gente, tudo bem com vocês? Olha o que nós vamos fazer hoje, gente, olha aqui. Deixa eu falar pra vocês. Essa máscara, que na verdade é um protetor para máscara, né? Tem uma feita com acetato e tem também a opção de fazer com o plástico cristal. No passo a passo eu ensino direitinho. Eu vi minha vizinha aqui, né? Usando ela, desse jeito que eu estou usando aqui, né? Eu achei bem interessante. E como várias pessoas pediram, né? Lu, faz uma máscara que proteja uma outra. Não está aqui, olha. Essa aqui não tem como usar sozinha, isso aqui é para proteger mesmo, tá? Colocar por cima do jeito que eu estou usando. É muito legal, é simples de fazer. Lu, mas tem viés. Mas da forma que posiciono viés aqui, todo mundo consegue fazer. Tá bom? Então, muito obrigado pelo carinho de vocês, que estão sempre aqui comigo, deixando seus comentários. Eu fico muito feliz. E você que me assiste pela primeira vez e gosta do que eu faço, ainda não se inscreveu no canal, se inscreva que ajuda bastante. Eu fico muito feliz. E serão todos muito bem-vindos. Gente, se cuidem. Tá bom? Então, vamos começar. Grande beijo para vocês. Olha, vocês vão cortar... Ah, deixa isso aqui pronto. Saiba para vocês quando for fazer outras. Um retângulo de 20,5 cm por 8 cm. E aí, corta o plástico. Eu estou usando o plástico cristal 0,40 mm. Tá? Mas, olha, eu fiz essa aqui com plástico cristal. Então, aqui, ó. Essa aqui é com acetato. Ela fica mais estruturadinha. Quem tiver... Agora, o acetato só tem um detalhe, né? Qualquer coisinha ele já marca. Tá? Então, tá aqui, ó. Tem duas opções. Tá? Porque o procedimento é o mesmo. Então, cortei. O 0,40 é o grosso. Tá? O plástico. Agora, eu vou ensinar vocês a fazerem essa parte aqui de cima. Olha, essa aqui. A parte do nariz. Aqui tem 20,5 cm. Falei para vocês. Então, vai cortar também 20,5 cm. Para fazer a parte de cima. Olha, 20,5 cm. Por 4,5 cm. Tá? Só é fazer isso aqui, gente. Dobra ao meio. É importante que faça isso no papel... No molde, no papelzinho grosso. Esse aqui é a cartolina. Dobrou. Aí, você vai medir... Olha, tá dobrado, né? 2,5 cm. Aqui nessa parte, olha. Onde nós dobramos aqui. Pronto. Dois centímetros e meio. Aí, você vai fazer isso aqui, gente. Muito simples. Essa parte onde está dobrada, vocês colocam aqui a régua, bem aqui na pontinha. E vai riscar até aqui. Pronto. Esse aqui é o molde da parte superior, né? Agora, vamos cortar. Depois que fez esse molde, só é cortar... Olha, dobra o tecido. Pode ver que isso aqui eu não fiz assim, ah, dobra não. Eu fiz logo assim, inteirinho. Dobra e corta do mesmo tamanho, olha. Tecido dobrado. Cortou com o tecido dobrado? Essa parte aqui, né? Essa parte aqui, né? De cima. Essa aqui é a retinha. Essa é aquela que está bicudinha. Do molde. Olha. É a parte onde eu cortei. Vocês vão medir um centímetro, olha, da dobra pra cá. Mediu um centímetro. Deixa eu fazer assim que é melhor, gente. Aqui, ó. Mediu um centímetro, né? Olha. Agora daqui pra baixo, dois centímetros e meio. E passa um risco. Aqui vai ser a pence, tá? Então, tá aí. Eu fiz nas duas partes. Aqui, ó. Agora, eu vou costurar aqui. Começo com retrocesso e termino com retrocesso. E aqui também. Depois que eu costurar, eu vou colocar a tesoura. E cortar só um pouco aqui, olha. Até onde a tesoura consiga entrar aqui, tá? Cortar os dois, as duas pecinhas. Eu vou fazer isso e a gente já continua, tá bom? Então, gente, passei a costura bem em cima do risco. Deixa eu fazer aqui na frente de vocês, olha. Aí eu faço isso aqui. Passo um cortezinho aqui. E aqui também. E aí eu abro assim, olha. Passo nas duas peças. O que eu tô usando aqui é o tricoline de algodão, tá? Agora, eu vou fazer isso. Tá aqui o plástico, né? Eu vou colocar. Observe aqui, gente, olha. Aqui tá a parte onde eu costurei, né? Aí eu vou colocar assim, direito pra baixo. E esse aqui direito também, olha. E o direito pra cima. Vou posicionar aqui. Não vão colocar agulha, tá? Bota um pregadorzinho de roupa. Quem não tiver, esse aqui. Pra não furar o plástico, tá? Ou o clipe. Olha, aqui eu vou costurar. Nessa parte aqui, tá? Eu vou costurar isso aqui, juntar, tá? Depois eu desviro e junto essas duas pecinhas aqui. Tá? Vou mostrar pra vocês. Eu vou só costurar isso aqui agora, tá bom? Então, gente, costurei aqui. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês preferirem, principalmente as iniciantes, preferir fazer a pence depois, é melhor. Porque como ele tá assim, fica retinho antes de fazer a pence, dá pra fazer, né? Digamos que aqui é o plástico. Dá pra fazer assim, costurar retinho, sem problema. Tá? Então, vocês podem fazer isso, costurar antes e depois, como o plástico é flexível, fazer isso aqui e costurar a pence. Fazia outra coisa, do mesmo jeito, do outro lado, olha. Faz e costura a pence, tá? Depois que fez isso, aí faz assim, ó. Junto aqui, eu abri porque fica mais leve essa parte aqui de cima, tá? Por isso que eu abri, olha, essa costura. Pronto. Aqui não tem problema eu usar, né, o alfinete, porque é tecido. Aí eu vou passar uma costura. Assim. Sabe aquela costurinha que a gente passa tipo um alinhavo só pra juntar as duas peças? Eu vou fazer isso. Depois que eu fizer isso, aí eu vou pra cá. Olha, o viés que eu vou usar é aquele que, quando você compra pronto, é 1.2 milímetro. Desculpa, 12 milímetros. Que dá 1.2 centímetros, né? Menos de 1 centímetro e meio. Mas quem quiser fazer, vai cortar 2 centímetros e meio de largura, tá? Isso aí é dobrar as duas laterais e dobrar novamente, tá? Aí é fazer isso aqui, olha. Eu vou posicionar aqui. Eu vou passar esse viés nessa parte de cima, tá? Depois, quando for pra passar aqui, nós vamos fazer juntas. Juntos. Gente, olha aqui. Já posicionei o viés aqui e aqui também. Olha, não tem mistério. Ah, eu tenho medo de viés não. Porque o viés no plástico é diferente, tá? Você dobra do jeito que eu tô ensinando. E posiciona. Então, é muito simples. Então, olha. Fica assim. Coloquei aqui e já coloquei também na parte inferior. Agora, nós vamos fazer isso. Observem. Vamos começar aqui, deixando nessa parte aqui um espaço de 2 centímetros e meio. 2 centímetros. Vamos deixar aqui, olha. Um espaço, tá? Daqui pra cá. Deixa esse espaço aqui pra cima, que nós vamos virar depois pra posicionar o elástico. Olha. Deixa aqui. Começa costurando. Aí, vem até aqui, olha. Costurou, né? Até aqui. Essa parte. Aí, vai medir daqui, olha. Bem daqui da onde nós paramos a costura. Nós vamos parar, deixar na máquina e vamos continuar, tá? Aí, mede 9 centímetros. Daqui, olha, onde eu tô medindo? Pra cá. 9 centímetros. Aqui, gente. Fiz a marquinha aqui. Aí, faz isso. Vem pra cá, olha. Onde marcou 9 centímetros, vai posicionar bem em cima da marcação. O outro lado. Aqui, olha. Posiciona. Deixa eu pegar aqui meu pregadorzinho. Posicionou aqui e continua costurando. Tá? Deixa aqui também 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros e meio. Gente, isso aqui não tem uma regra. Deixar uma parte um pouco, mas... Não pode deixar menos de 2 centímetros, que depois nós vamos dobrar assim, olha. Pra colocar o elástico, tá? Então, vamos fazer isso. Aí, termina. Vem... Quando terminar, bota retrocesso, tá? Então, vamos pra máquina. Então, começa com retrocesso e termina com retrocesso. Olha, aqui eu coloquei um alfinetezinho, mas peguei apenas no tecido. Não peguei no plástico, tá? Então, deixei furar o plástico. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, gente, olha. Posicionamos, né? O viés. Agora eu faço assim. Tá aqui, olha. Ficou assim. Olha que máscara linda, gente. Agora eu faço isso aqui. Olha, junto essas duas partezinhas aqui. E corto. Pronto. Agora... Olha, eu vou mostrar o que eu fiz nessa aqui. É medir 5 centímetros isso. Só tô pra me relembrar. Olha, medir 5 centímetros daqui, olha. Pra cá. Faz isso. Observe que eu tô marcando daqui, tá? Dessa parte. Pronto. Agora, gente. Detalhe. Eu tô usando aqui... 18 centímetros de elástico. Se vocês tiverem esse rolicinho, pode usar, tá? Esse aqui, eu tenho um vídeo no canal ensinando a cortar esses elásticos, fazer bem fininho. Esse aqui eu fiz de meio centímetro de largura. Eu cortei, peguei o elástico largo e cortei porque ele fica mais levezinho. Tipo, essa máscara aqui é o ideal. Tá? Então, eu vou deixar aqui nos comentários, o primeiro comentário é o meu, deixando o link da onde eu ensino a cortar com segurança um elástico largo e fazer um elástico fininho assim, tá? Então, eu medi aqui os 5 centímetros, né? Que deu exatamente... Olha, quando eu dobro, é a medida que dá os 5 centímetros. Aí, eu vou fazer isso aqui. Pegar esse elástico e colocar aqui, olha. Eu coloco um pouquinho pra dentro. Aqui. Dobro bem, né? Faço isso dos dois lados que eu tô fazendo aqui, tá? Aqui. Aí, aqui também, olha. Coloco um pouco pra dentro. Pegando depois, eu corto, tá? Coloco meio centímetro só aqui assim pra dentro. Aqui. Vou colocar um alfinete. Só que esse alfinete que eu vou colocar, ele vai pegar apenas no elástico e no viés. Só pra marcar. Olha. Aí, eu faço isso. Eu tô... Dos 5 centímetros, eu tô botando pra cá, tá? 5 centímetros fica livre. Aí, eu faço isso. Passo uma costura aqui, que já prendo esse elástico. Aí, passo outra costura aqui, assim também, prendendo esse elástico. Tá? E depois, eu corto esse excessozinho. Vou fazer isso dos dois lados e a máscara já vai tá pronta, tá? Então, gente. Ficou assim. Olha. Que coisa mais linda que ficou. Esse aqui, quem quiser, corta, tá? Eu vou deixar aqui. Um pouquinho pra dentro. Esse aqui eu cortei, ó. Porque tem o plástico, né? Aí, aparece aqui. Olha. Ficou assim. Tá? Deixa eu medir aqui pra vocês. Olha, essa parte aqui de cima, é aonde eu fiz a pence. Até aqui, 9 centímetros e meio. E aqui, olha, só nessa parte aqui, 9 centímetros e meio também, tá? Então, gente. Ficou assim, né? Ficou muito bonita. Agora, eu vou colocar no rosto pra vocês verem, tá? Como ficou. Um detalhe. Tem muita gente que usa, né? Eu já falei isso na entrada, tô falando agora. Isso aqui, sem a proteção, né? Da máscara de parte de baixo. Que pode usar com esse tipo de máscara, né? Olha, isso aqui não tem segurança pra usar só ela, tá? Porque essa parte daqui é aberta e se fechar, ela embaça. Tá? Então, tá aqui. Eu vou colocar pra vocês como tem que ser usada, tá? Então, gente, olha como que fica. Que maravilha. Né? Aqui. Olha, é... Sugestão de venda. Ela, na internet, estão vendendo kit com três por 40 reais. Mas, o meu vizinho, né? Aqui, como eu falei pra vocês no início, que eu gostei, né? Vi a minha vizinha usando. Ele compra aqui em Curitiba, né? Ele compra aqui em Curitiba, numa loja, por 22 reais. Tá? O plástico, né? O plástico, né? Ele tem 1,40 de largura. Ele tá na faixa de 18 reais o metro. O plástico cristal, tá? Dessa espessura. Tá bom? Então, deixe seus comentários. Compartilhe meus vídeos. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Obrigada por estar aqui comigo sempre. Se cuidem, gente, tá? Tá aqui mais uma forma de usar uma máscara. Tá bom? Um grande beijo pra vocês. E até o próximo vídeo.